Salada de frutas, salada de frutas, bem gostoso, por uma manhã sensual, para seu dia começar super bem. Frutas orgânicas, totalmente selecionadas, feitas com uma aroma super natural. Vem dentro de um peito embutido, com frutas como laranja, maçã, manga, entre outras coisas que pode ser. Colocada conforme o seu pedido. Tem uns que vem com banana, muito gostoso, cheiroso. Uns que vem até com goiaba. É para tangerina, mas a maioria prefere sem tangerina. Jaca, ela não totalmente, vem selecionada com outras frutas, como melão, melancia. Já vem com outros tipos de frutas. É um tipo mais relacionado a um aroma mais suave, mais refrescante com o sabor da água, da natureza. É isso aí. Hoje eu estou, bem assim, querendo uma alimentação com alimentação. É uma alimentação da vida com sal, brilhando. É muito gostoso, é muito fã. Seja vegetaliano ou vegano. Não causa dor animal. Não causa morte. Não mate um animal como um corteiro, portão, bordinho, um cordeirinho, um caneirinho, um cachorrinho, um gatinho, um elefante, um giraffe, um macaco. Não mate, um morcego. Não, não faça isso. Passa os aves. Nossa, 90% das aves são fiéis aos nossos parceiros. Apesar que é importante que eles sejam confiados, mas eu vou até para falar a verdade, né? Mas é um lindo, maravilhoso. É isso aí. Que beijo. Delicioso. Uau, yes baby. Saladas gostosas para se refrescar numa manhã super sensual. com frutas bem selecionadas e super naturais e orgânicas. Ah, ah, frutas. Célula, células da iluminação solar. Células da iluminação solar. São as frutas super orgânicas e naturais para você provar. É isso aí. Ah, 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 frutas de células. Dinheiro. Células da iluminação solar. a sua salada de frutas super orgânica e natural que vem trazer o seu lado sensual dos seus dias de arte, música e canção isso aí cumpre e peça faça o seu pedido e logo você terá uma boa refeição antes de você almoçar ou depois que você almoçou depois lá no final da tarde quase na hora de jantar sim, baby oh, oh, oh